Estamos aqui na Câmara Municipal de Trindade, onde um bloco de vereadores sugeriram abrir uma investigação contra o presidente da Câmara, Wesley Cabeção, sobre possíveis irregularidades feitas por ele durante o seu mandato. Hoje nós estaremos aí instalando uma CEI, uma comissão de investigação para investigar os gastos aqui da Câmara Municipal de Trindade, que são voltados a suspeitas de gastos exorbitantes de formas fraudulentas. Há essa suspeita, por isso que nós convocamos e colocamos essa CEI aí para investigar tanto o presidente desta casa como o secretário desta casa, que é o presidente Wesley Cabeção e o secretário, o vereador Jonathan do Palmares. Na ocasião, vou dar um exemplo para vocês aqui, onde foi contratada uma empresa chamada Leite Advogados, na qual, para prestar um serviço de júri para os vereadores, na qual, chegando aí a quase 500 mil reais por mandato. E digo, mas nós não vimos esse trabalho feito aqui, por essa empresa, aos vereadores. Outra suspeita também é o que está no portal da Transparência, um gasto de 12 mil e 800 reais com lava jato, e lá está falando para a frota de carros da Câmara. Mas só tem dois carros, é um valor muito exorbitante. Outro valor exorbitante que vimos no portal da Transparência foi o gasto aí para reformar, consertar uma suqueira, e gastou 2.263 reais, sendo que uma suqueira dessa, em torno de 2.000 reais, 2.600 reais, uma suqueira nova. Também, aqui há uma desproporcionalidade muito grande com o pagamento de mídias para quem é conhecido, para quem é amigo do presidente dessa casa. Tem um blogueiro aí que ele fala por todos os lados aí que tem o direito de receber mais, porque é amigo do presidente, eu indaguei o presidente, o presidente falou, é meu amigo mesmo. E ele, esse blogueiro, disse que pode fazer o que quiser aqui nessa casa, porque ele é amigo do presidente, ou seja, na ocasião, se é amigo do presidente, pode tudo. Mas deixamos claro que as mídias têm que ser pagas por iguais. Aqui não existe ninguém melhor que ninguém. Todos têm o direito de receber por igual. Inclusive, nós temos bons profissionais que prestam serviço nessa casa, estão recebendo, mísero, 500 reais, enquanto esse blogueiro chegou a receber aí 5 mil reais nessa casa. Então, nós realmente estamos investigando os gastos habitantes dessa desproporcionalidade por pessoas que são aí amigos, e se diz aí receber isso por direito, porque é amigo do presidente. Quero colocar também que, quando eu disse aí do escritório Leite Advogados, que é o advogado que presta serviço, que é o doutor Pablo, é esposo de uma procuradora do município. Vamos verificar também essa situação, se há o que a lei fala sobre a questão do nepotismo. Porque se a esposa presta serviço, é procurador do município, e ele prestando serviço, que na casa se pode ou não pode. Então, nós vamos investigar tudo. O nosso objetivo é investigar. Caso não constate nenhuma irregularidade, nós queremos parabenizar a todos envolvidos. Esperamos que não encontre nenhuma irregularidade. A ceia é justamente para investigar. Não estamos aqui dizendo para acusar ninguém, mas é para investigar realmente se houve desvio, se houve fraude, se houve superfaturamento do dinheiro aqui desta casa. Vereador, sobre os indícios, caso se confirme, quais serão os próximos passos do grupo, do bloco pró-trindade, junto com o jurídico? Segundo a lei orgânica, o regimento eterno, caso, o primeiro passo agora é o quê? Receber a ceia. Vai ser votado pela maioria. Posteriormente, abre um prazo para os envolvidos se manifestarem, fazer a sua defesa, e verificando, constatando que há realmente fraude, gás exorbitante, alguma irregularidade, aí vai dar continuação da ceia e pode chegar aí até a cassação do mandato dos vereadores envolvidos. Vereador, para finalizar, o presidente Wesley Cabeção foi reeleito para o próximo BN, que começa agora dia 1º de janeiro. Como que vai ficar essa reeleição dele como presidente da casa, que foi feita em novembro do ano passado? Quanto à questão dessa reeleição, inclusive, é outra situação que está sendo discutida pelo bloco, é pela ilegalidade desta reeleição aqui nesta casa também, tendo em vista que não cumpriu o regimento interno e nem a lei orgânica do município. Nesta ocasião, cabe aí uma nulidade, a qual nós vamos agora verificar, já sabemos da nulidade, e vamos também buscar aí o Poder Judiciário pedindo a nulidade dessa reeleição da nova diretoria de 2023, 2024. Inclusive, já está o doutor Guilherme, nosso advogado, já tomou todas as devidas providências para protocolar, no máximo, amanhã, essa nulidade dessa reeleição, da reeleição da mesa diretora aqui nesta casa. Vereador, existe algum prazo determinado até sexta-feira? Porque o ano que vem, em 2023, começa já na segunda-feira. Existe algum prazo para vocês resolver essa questão da investigação, da anulação da reeleição do presidente, até para a população ficar mais ciente? O ano que vem, ele começa o ano legislativo como presidente, em janeiro é que decorre isso, até o final de janeiro, tem algum prazo? Agora, como eu disse, amanhã será impetrado aí um pedido judicial, pedindo a nulidade dessa eleição, da reeleição da mesa diretora. Nós vamos impetar no plantão jurídico, no plantão forense que está ocorrendo, vai até o dia 6. Provavelmente, até o dia 6 de janeiro, teremos aí uma decisão judicial sobre esse caso. Quanto à questão da CEI, ela tem 90 dias para encerrar todos os trabalhos. E nós conversamos também com o advogado desse bloco de vereadores, Guilherme Menezes, que expôs como será o passo a passo feito por eles para esse processo. O pedido de investigação foi a constatação de inúmeras irregularidades na publicação de alguns contratos no portal Transparência, a ausência desses contratos, a ausência das publicações, e aí foi formulado esse pedido, esse requerimento para ser deliberado dessa sessão extraordinária, que visa essa comissão investigar, de fato, a licitude dos contratos, das contratações, que elas passam desde o contrato com o escritório de advocacia, como outras prestações de serviço também que, quiçá, podem ter sido realizadas. Guilherme, sendo encontrada essa irregularidade dentro desses contratos, quais serão os próximos passos dados aqui pelo jurídico do pró-trindade? Por que toda essa sessão, todas essas conversas aqui, qual que é a conclusão dela? O que você pensa que será a conclusão dela? É naturalmente que após a apuração dos fatos, poderá ser convertido em uma denúncia que pode culminar no afastamento não só do presidente, mas também como um primeiro secretário que ordena as despesas. São os ordenadores de despesas. Então, de fato, esse é o primeiro momento dessa comissão de investigação, que pode converter em uma denúncia, pedindo, inclusive, o afastamento do presidente e da mesa diretora e dos membros que compõem. Notadamente, também, o primeiro secretário que ordena as despesas. Guilherme, para que chegue nesse ponto de pedir o afastamento do presidente, qual que é o prazo que leva para essas investigações ficarem concluídas? Na verdade, existe a possibilidade, inclusive, de um afastamento temporário do presidente e do primeiro secretário e, por decorrer o prazo para a investigação, são de 60 a 90 dias. Então, de posse dessas informações, a gente já pode pedir um afastamento cautelar do presidente e do primeiro secretário. Só para o nosso telespectador entender, que tipo de contrato que era? Quais eram os serviços ou os produtos que eram comprados? Na verdade, existem contratos de prestação de serviços, sendo que a Câmara já tem um advogado constituído, de carreira. São contratos, inclusive, para poder atuar em ações de segundo grau, sendo que a Câmara de Trindade não tem nenhuma ação de tramitação. Tem para poder cumprir diligência e assessoramento de comissões especiais, sendo que nenhum vereador teve conhecimento de instauração de comissão especial anteriormente, sem ser essa que está sendo proposta hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é prestação de serviços, tanto de empresas de publicidade, de assessoria, de transparência, e também até serviço corriqueiro, como lavagem de veículos. Durante a sessão, os vereadores do Bloco Pró-Trindade levantaram das suas cadeiras e saíram, fazendo com que o presidente da Casa finalizasse, naquele momento, a sessão parlamentar. Eles mostraram insatisfação, pois o Wesley Cabeção, o presidente da Câmara, não colocou em votação o processo que irá investigar as possíveis irregularidades feitas por ele durante seu mandato. Não houve um entendimento. Nós protocolamos um pedido de sessão em nome do Bloco Pró-Trindade, antes de ontem, às 16 horas. Então, essa sessão, ela se realizou através do nosso ofício do Bloco. Então, teria que obedecer a pauta que estava proposta pelo Bloco. E o presidente colocou a pauta de um pedido de sessão do prefeito Mardem Júnior, onde ele tinha três projetos lá que eram importantes, e que nós estamos aqui também para dar suporte para esses três projetos dele, que a gente vê como muito importante, principalmente o orçamento, que é o projeto mais importante do ano no município. É onde ele vai planejar todo o ano de 2023. Mas o presidente, a gente entende que ele descumpriu o regimento, não substituindo a pauta, uma vez que ele mesmo declarou ali que essa sessão estava ocorrendo, obedecendo um requerimento do Bloco. Então, a pauta que teria que ser usada seria a do Bloco. Ele, como foi dito ali pelo vereador Craig de Castro, foi, acho que, bem nítido e claro. Ele descumpriu e aí nós resolvemos esvaziar a sessão e a sessão se torna nula, se torna cancelada. Me parece que ele remarcou a sessão para amanhã, mas isso nós vamos discutir com o nosso jurídico, nosso advogado, doutor Guilherme, para ver qual pauta que nós vamos obedecer amanhã. Então, o nosso interesse não é prejudicar o município, né? Estamos aí com esse pedido de sei. O vereador presidente, acho que, se ele não teme, não deve. Então, acho que ele pode ficar tranquilo, até porque ninguém está acusando ninguém. É para averiguar possíveis irregularidades, não quer dizer que esteja irregular. Então, isso aí é normal, em qualquer lugar. O nosso papel é esse, nosso papel de fiscalizar tanto o Legislativo como o Executivo também. Colocamos aí uma emenda no projeto de orçamento, uma emenda importante, que fala sobre a suplementação do município. O prefeito tinha pedido 80%, nós demos 10%, até porque toda mobilização que acontecer daqui para frente na Secretaria, nós podemos discutir com mais afim com essas pautas. Discutir passo a passo. Nós não podemos dar o cheque em branco para o prefeito, porque se nós aprovarmos 80%, o prefeito nunca mais precisa de aprovação dessa Câmara. Vereador, caso não ocorra a sessão no dia de amanhã, qual que serão os próximos passos aí do bloco pró-trindade a respeito da PPA e também da CEI, além da LOA? Na verdade, nós temos até o último dia do ano para aprovar. Então, a gente está prorrogando, porque eu entendo que não está havendo diálogo, o acordo, e nem o diálogo com o presidente da Câmara. Então, não havendo esse diálogo, cada vez vai mais dificultando. As pautas do prefeito, ele pode ficar tranquilo que será aprovado. Então, nós vamos até amanhã aí conversar, buscar um entendimento junto ao líder do prefeito para que nós possamos votar esse projeto. Mas hoje, o presidente tinha tudo para aprovar essa pauta e numa decisão dele aí, que achamos até que é irregular a decisão dele, ele quis feitar o regime, por isso essa pauta do prefeito não foi votada. Então, eu entendo que o bloco, ele é amigo, sim, da população, ele está aqui para dar sustentação para o prefeito. Então, esse impasse não está partindo do bloco dos vereadores. O próximo presidente vai tomar posse, que é o próprio Wesley, vai tomar posse juntamente com a mesa diretora, e nós vamos continuar. A demanda desse processo, ela vai continuar, vai ser ouvido, o juiz vai dar o parecer dele, e o presidente, mesmo ele tomando posse agora, ele poderá perder o seu mandato da mesa diretora, não o seu mandato de vereador, é só mesmo a mesa, em relação à eleição da mesa diretora. Agora, na questão da SEI, aí sim, se tiver alguma irregularidade, pode, com o imprenário, uma possível cassação. Mas isso aí, volto a dizer, isso aí é só indícios, ninguém está cravando nada, e o nome, nós não temos, até porque o bloco não tem líder. O que eu posso dizer é que o bloco, cada dia que passa, está mais junto, podemos dizer que o bloco deu liga, que nós gostamos de estar um com o outro, esse bloco deu sustentação para a votação dos meus projetos, porque antes eu era meio que sozinho aqui, e hoje eu posso aprovar minhas pautas. Então, assim, eu vejo esse bloco aí, que dá sustentação ao meu mandato, e o mandato do prefeito Mardem Júnior também. Esse orçamento, ele tem a previsão até o dia 31, mas é notório, e isso aí já forriqueira em algumas câmaras, por exemplo, a Câmara Federal, que possa ser feita em janeiro também, sem problema algum. O prefeito, não tendo uma vez o orçamento que ele mandou para casa, ele pode trobar contigo, e a gente pode aumentar a suplementação, tranquilizando o total gastos em todas as esferas públicas. Lembrando, mais uma vez, que isso pode ser feito em janeiro, qual o problema? Isso aí é uma pressão por parte. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, se está tudo ok, igual a mesa diretora fala que está tudo ok, qual é o medo? Por que não deixa subir a CEI para investigar, até mesmo para aprovar? Uma vez que a CEI vai ser aberta para esclarecer os fatos. Qual o problema? Então, existe esse ponto de interrogação. Então, fica aí o orçamento, nós vamos aprovar, eu falei na tribuna, se for o caso, nós faz sábado, domingo, até dia 32, até no ano novo. Não tem problema, se não deu, nós fazemos em janeiro. Não tem problema, isso já aconteceu na Câmara Federal, em outras esferas, não vai ter prejuízo nesse sentido. Durante a coletiva, os vereadores afirmaram que irão votar todos os projetos apresentados pelo Executivo ainda este ano de 2022, e que essa desavença entre o presidente e esse bloco pró-trindade não irá afetar os projetos mandados pelo prefeito Marda em julho. Essas e outras notícias você acompanha no portal Notícias Goiás. Eu sou o Vinícius Portugal e nós vamos direto para a redação.